Um outro, uma outra motorista, né, com sinais de embriaguez, foi presa após bater em uma árvore. Eu até falei sobre isso, né, quantidade de casos de motoristas flagrados dirigindo embriagados em Humoarama. Esses policiais que atenderam essa ocorrência até pediram para que a mulher fizesse o teste do bafômetro, porém, ela disse que não ia produzir provas contra si. Mesmo assim, foi feito um termo de constatação por parte dos policiais, afinal, ela estava com visíveis sinais de embriaguez. E também foi dado voz de prisão a ela, que acabou encaminhada à delegacia. Foram vários os casos em Humoarama, nos últimos dias, de motoristas flagrados pela polícia conduzindo veículos após consumir bebida alcoólica. E você já sabe, além da prisão, o veículo é recolhido para a polícia e ainda vai pagar multa por dirigir sob efeito ou influência de álcool.